Olá pessoal, bem-vindo ao canal Silveira CX, mais um vídeo tutorial pra você Hoje vou te ensinar o passo a passo de como editar vídeos aí diretamente do YouTube Aquele vídeo indesejado que muitas das vezes você postou e ficou algum erro Aquela tela preta no final ou até mesmo algum corte que você esqueceu de editar durante o vídeo Então passo a passo eu te mostro agora aqui no canal Bom pessoal, logo após você entrar no YouTube, você vai clicar no seu avatar no canto superior direito E seguir recebendo a opção seu canal Logo depois você vai vir em gerenciar vídeos Lembrando que se não for inscrito já aproveita aí para se inscrever no nosso canal Se esse vídeo te ajudar, tá bom? Tô utilizando aqui pessoal um canal teste pra gente fazer esse procedimento Vou utilizar aqui um vídeo privado, nesse caso aqui Já carregou aqui todos os vídeos do canal de teste E aí eu vou escolher aqui um vídeo pra te mostrar como é que eu faço esse procedimento Primeiramente você vai escolher aqui o vídeo Você vai clicar nesse lápis Em seguida pessoal, vou abrir aqui essa página pra você Com algumas informações E aí no lado esquerdo, na primeira, segunda, na terceira opção Tem a opção editor, né Aí você dá um clique E você vai ser direcionado pra uma página de edição do YouTube, né Como eu falei no início Essa função pessoal, ele te permite excluir Cortar na verdade algumas partes do vídeo, né Que ficou assim Com alguma falha, né Por exemplo Geralmente isso acontece no final do vídeo, né Às vezes na edição fica aquela telefinal preta, né Só que no nosso caso aqui vai ser diferente Vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo Aqui já no início, né Ficou essa parte com essa cadeira aqui no meio Né, e eu quero removê-la Aí eu vou reproduzir aqui pessoal Pra marcar qual tempo aí, né Vai ser necessário pra fazer o corte, né Quantos segundos Ok galera Então percebi que mais ou menos 4 minutos e meio, né Que ela some 4 e 29 aqui, beleza Sumiu Daí então eu já posso começar, ó Ok Aí você marca aí o ponto, né Que você quer fazer o corte Vou botar aqui novamente É, 4 e 29 Aí em seguida Após selecionar o ponto que você quer fazer o corte Você vem aqui, ó Nessa opção cortar Em seguida Você vai clicar em dividir E aí você vai arrastar Né, ó Desse mesmo formato aqui, ó E essa parte preta pessoal É a que vai ser eliminada, ok E aí o vídeo fica assim, ó Você vem aqui em visualizar E aí você pode clicar pra ver Como vai ficar, ó Show, né galera Você perceber que a cadeira já sumiu, tá Aí digamos que você tem um outro erro aqui na frente Você vai fazer o mesmo procedimento Você vai dar um clique aí No ponto que você quer Aí você vem na opção Editar corte Aí você vai clicar em dividir E aí você vai arrastar aí o pedaço que você quer, ok Fazendo assim a remoção É, da parte, é, indesejada Aí você vem novamente É, em visualizar Em seguida você vai apertar aí o play, né Pra ver como ficou Aí daqui pessoal Ele já vai pular pra cá, ó Show de bola, né E aí você vem aqui, ó É na opção Salvar Aí vai abrir pra você essa página aqui Com algumas informações É, salvar alterações Aí você vai ler todo isso aqui, tá Pra ver se você tá de acordo Que uma vez feito isso Não tem como É, você desfazer mais, certo Vale lembrar que esse vídeo Pode demorar um pouco Pra concluir esse procedimento Dependendo do tamanho do seu arquivo Quando ele estiver sendo renderizado É, automaticamente ele vai estar disponível aí Pra quem tá acessando, ok gente E aí você vem aqui em salvar Agora o vídeo será processado E quando esse procedimento aí terminar de renderização, né Você vai poder já conferir o vídeo, né E lembrando que nesse período Ele fica disponível pra quem tá acessando, tá bom E se você quiser Você pode fechar essa página Então pessoal, o vídeo de hoje é basicamente esse Espero ter te ajudado Se gostou já aproveita aí Para se inscrever no canal Para ativar as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus